E depois aí, vamos aproveitar aí pra curtir esse final de noite com todo mundo que tá aqui pra dar uma força, tá bom? Não falaram mesmo, cara, esse é o verdadeiro espírito do metal mesmo, parece que ele fica em casa, vendo os eventos, vendo o clube do caralho, tem show na cidade, vamos lá prestigiar, cara. Parece que não vai ter explosão, é tarde, não tem hora pra chegar em casa. O cara do metal é guerreiro pra caralho, falou, do jeito de outro, não tem que ter desculpa aí pra ir em show, porra. A gente quando era moleque aí, ia pra show, pousava um rodoviário, tava virado dois dias aí, mano. Só pra quem gostava de em show, a gente nem tocava ainda. E é do caralho, quando a gente vai a um lugar, não interessa que tem pouca gente, mas tem uns caras que tem o metal no sangue aí, mano. Isso é o que faz, tá bom? Então vamos levar então uma saída aí pra vocês que estão aqui nessa noite prestigiando. Agradecer mesmo a presença de vocês, fudido pra caralho. Como eu já disse, é o Marshall, é o Newton, a dona da casa aqui do caralho mesmo. Pirando de bom pato aí, com toda a força, falou velho, do caralho mesmo aí. Vou falar pra vocês, BEHIND THE CRUCIFICS! Agradecer mesmo a presença de vocês, fudido pra vocês, fudido pra vocês. Agradecer mesmo a presença de vocês, fudido pra vocês, fudido pra vocês, fudido pra vocês. Agradecer mesmo a presença de vocês, fudido pra vocês, fudido pra vocês. Agradecer mesmo a presença de vocês, fudido pra vocês. Agradecer mesmo a presença de 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 vocês.